Eu tenho um gemidão normal e eu distorcido. Distorcido? Não, bota, bota. Olá pessoal, eu sou o K, apresentando a vocês mais um vídeo de Warzone. Pessoal, o vídeo de hoje jogando aí o novo modo Estimulus Trio, que é aí o trio, só que sempre que você tem 4.500 no bolso você revive. Não tem Gulag, você só precisa ter esse preço pra poder voltar a ação e tudo é bufado. Você ganha muito mais dinheiro que o modo normal, é muito legal, muito frenético. Eu tava jogando com o meu amigo Doubles, ele tem um canal no YouTube, inclusive, recomendo muito, vai tá na descrição. E cara, a balinha cantou, foi muito foda essa partida, a gente jogou duo contra a trio e assiste até o fim que vale a pena. A classe que eu tava usando era essa aqui de Bruin, com esses acessórios, inclusive eu vou fazer um vídeo específico da Bruin. Pode ficar ligado aí no canal que vai ter um vídeo jogando só com ela, no modo solo. E a MP5 secundária, que é uma excelente SMG ainda, mesmo com os nerfs no Warzone, ela serve demais. E na segunda classe eu peguei aí o EOD, o Spectre e amplificado. Mas enfim, sem mais demora, vai pra gameplay. Mano, eu tô sentindo. Você tá sentindo? Tô, mano. Agora é win 40 aqui. Eu tô sentindo na real que, ó, vamos fazer um esquema. Vamos farmar grana aqui. Ele é bom, ele é bom. Vamos farmar grana, a gente compra a classe aqui, pega o carro, mata todo mundo daqui, 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 daqui. Esse é o esquema. Deixa eu pular. Só, véi. Só, bom. Espero que eu esteja gravando. Tô gravando, tô gravando. Vou cair nessa casa, cair na outra, porque a gente lutei rápido. Tá, vou cair ali. Depois eu vou testando pro bunker. Bunker, nossa, tem muito dinheiro ali, velho. Não, é. A minha intenção é a gente pegar grana pra classe e pra um wave. Aí a gente já sai fazendo gameplay. Tá, vou pro bunker já. Ó, dá pra gente comprar a classe. Ó, tem que pegar as masks aqui. Ih, muito longe de mim já. É, só se não enxer. Espero falar pro bunker também. É, vamos. Dá pra gente comprar a classe. Eu vou deixar o dinheiro na loja já. Vem aqui e compra a classe já. Ó ele ainda. Deixa eu pegar pra isso aí, acho que eu. Vou pegar a Bruin. Pô, a Bruin tá quebrada. É, então. É ela mesmo que eu tô querendo gravar. Tá broken, bagulho. Ih, meu Deus. Ué, como é que é? Ahn... Isso aí, velho. Vamos pra vila do Chaves aqui. Vila do Chaves? Beleza, guarda. Capa esses caras aí. Cortar o dinheiro. Deve ter gente, hein. Tô com o Heartbeat na mão já. O Heartbeat pingou aqui nessa casa. Pingou? Pula, pula, pula. Pulei. Não gobei, foi mal. Não. Aqui é o meme comunista. Não é sua aqui, é nossa aqui. Ó, os caras ali do outro lado. Bora lá pegar eles. Você viu eles pingando lá, eles tão aqui, ó. Não, não. Eu tava olhando do lado aqui. É um segundo andar daqui. Eu acabei de ver a carinha deles. Vou tocar uma C4 que vai assustar. Não, o cara assustou já. Entendeu nada. Caiu já. Puxei de MP5, sem dó na impiedade. Tá aqui do outro lado aí. Ué, o outro pulou. Pulou? Eu admiti o W aqui. O sensor não tá pegando. O inimigo chegando na O. Peguei uma caixa de blindagem aqui. O maluco foi de 3. É você não, que susto. Joguei a caixa de blindagem já. Não quero ficar economizando, porque tem um outro off-site ali. Peguei, peguei, peguei. Tá, cadê o nosso carrinho? É, voltou o cara aqui, hein. Então, cuidado. Acho que o cara que... Heartbeat, não tá pegando ninguém. Atrás! Ai, meu Deus, eu tomei! Ah, ele droppou pra mim. Ele droppou... Nem fiz barulho. Nossa, tem um telhado, velho. Ah, nem fiz barulho, velho. Relaxa, droppa aqui que tá safe. Eu não tenho dinheiro. Tem mais um aqui comigo, mas eu não tô vendo onde ele... Ah, você não tem dinheiro. Não. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá em casa. Cara, eu não fiz barulho nenhum, velho. Caralho. Mano, o cara me atirou dali, velho. Cadê esse maluco? Ah, tá vindo, tá vindo. Merda. Vai. Pro vidro. Ali, entrou na garagem. Nice. Ia da puta. Cuidado. Não finaliza meus amiguinhos, não. Chega. Tá porra, maluco. Ai, meu Deus, tem outro. Opa, janela em cima. Tá vindo, tá vindo. Boa. Esse cara não morreu, velho. Pode ir lá. O maluco já ficou em choque, velho. Entrou outro ali? Ih, será que voltou do... Deve ter voltado. Vindo. Esses caras me querem, velho. Nossa, a brunha aí foi o regaço. O outro também dropou na O, velho. Tem plaqueta, cara. Chega, esses caras, velho. Eles não desistem. Eu só quero que ele viva, mano. Nossa, lá já tem essa aqui. Daí tem... Nossa, mano. Você tem loja longe, cara. Que que é isso? É, ele é mais perto. O que você tem que quebrou, velho. Meu Deus. Calma, só vou dar mais uma volta pra não tomar uma C4 ali na boca. É. Cuidado, você não tem chute também. Tá, voltando a golaje. Boa. Ah, veio. Morreu de um jeito muito escroto, mano. O cara não fez barulho nenhum. Não, eu também não ouvi, não. Bizarro, cara. Será que eu dropo no meu longe? Loja. Eu dropo aqui, velho. Depois você vai pro loot. Vamos botar um Trophy System nesse aqui. Sistema Trophy ativo. Eu não dirigi. Let's go. Só vai, só vai. Foi, 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 foi. Calma, vamos... A vilinha pode ser, mas dá pra ir em outro lugar. Vamos na caça ali, aí a classe deve cair por aqui e a gente já pega, ó. 14, caiu. Vê, aqui. Sério que eu na vilinha, velho, cara. Ai, ai. Me enferrando, cara, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Dropa tudinho. Pega aí, pega aí. Na real, é melhor eu dropar, porque eu tô com classe. É mais fácil se você morrer. Ok, bora, bora, bora. Eu tô com as minhas armas, pelo menos. Tenho mais chance de sobrevivência. Ainda acho que vai ter cara com pena aí. Não, aqueles, aqueles quadros não é possível. Acho que eles morreram, mano. Bem que não, o último que eu matei, ele down-nou. Ele não morreu direto. Targuei. Vamos ver. Eu vi um voltando a gulag aqui. Não dá pra vir aqui pra descicando. Deixa eu ir na frente que eu tô de MP5. Deixa eu dar o heartbeat. Ninguém. Encaixa aqui. Ó, inimigo sauda. Vamos cair na caixa. Down aí. Boa, boa, boa. Calma, eu vou pegar a classe aqui de Ghost. Bom, deve ser amigo dele. Pega aí, pega aí que eu tô dando cover. Ok, boa, boa, boa. Deixa eu perguntar grana agora, velho. É, eu tô... Tá foda. Cadê o carrinho? Vou pegar o carrinho. Vamos lá pegar aquela caça. Opa, opa. Da onde, da onde, da onde? Não sei dizer. No sul. No sul, para mim. É. O lado aí do teu lado? Congelado, congelado. Só não sei aonde. Mano, do what? Entrei na casinha, entrei na casinha. Entrei na casinha. Ah, não sei... O que é isso, cara? Será que é do estádio, velho? De cima do estádio? Não sei como é que ele tá enxergando. Não tô vendo ninguém em cima do estádio. Pera, eu tô vendo Heartbeat aqui. Não vê ninguém. Ah, não sei. Vamos pegar esse carro aqui. Vamos, vamos. É o drapo de renda aí. É, então. O cara tem olho de águia, tá ligado? Não, eu tô tentando fazer a gameplay acelerada. Alguém para nós sempre. Não dá, mano. Vamos ver se tem algum outro contrato pra frente. Vamos pro meio da ação mesmo, pra putaria. Alguém contra de caça aqui, velho. Coisa do drapo de zentão. Você pega o meu shield lá? Você tem trocista, hein? Ou você nem chegou a pegar nada? Não. Vou pegar esse carro aqui, melhor. O cara é que eu matei e tava do lado. Bom, vamos seguindo. Vamos, vamos. Não abriço ninguém. Quantos kills você tá? Dois. Nossa, eu tô com três, velho. Como assim? A gente perdeu muito tempo com aqueles caras, velho. É, então. É, eu morri pro besteira também, mano. Que foda. Tudo gluteado. Pera, eu tô vendo o Heartbeat aqui. É, fica na mão. E sempre tem, mano. Nada. Tem um contratinho, mas só tem conta de coroa e recon, velho. Por que não tem caça nesse modo, cara? Parece que tem menos. Pois é, eu acho que tem menos mesmo. Eu tenho certeza, mano. Porque geralmente tem um monte. Nossa. Opa. Pegar lá, pegar lá, pegar lá. Pegar. Dropei. Cara, aqui. Não. Deve ter mais, deve ter mais. Com certeza. Tão de gols. Tão vindo andando. Tá em cima. Tá sem gols. Tá pegando o Heartbeat? Eu peguei, mas sumiu. Bora, 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 bora. Eu tô sem churro. Você vai ter que ir na frente, só, velho. Tô indo na frente, relaxa. Ele vai estar escondido naquela casa. Na casinha, não. Tipo, na entrada que tem aqui. Certeza. Mas se ele tiver comprando esse cara... Não, ele tá no telhado. Ah, eu vou no telhado. Tô nem aí, mano. Ah, beleza. Você tem que acertar? Ele tá no outro lado, embaixo. Tá, tá aqui. Ele tá no primeiro andar. É sério isso, velho? O Heartbeat, ele tá, tipo, embaixo da gente. Tá no primeiro andar, velho. Ah, ele tá fugindo. Ele tá fugindo, mano. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Matei ele, matei ele, matei ele. É, dois, é, dois. Calma aí. Tô indo. Aonde que eles estão? Na casinha da frente. Ai, ai. Pera, eu vou derrubar ele. Embaixo? Aqui tem um. Não, em cima, em cima, mano. Eu acho que tem cara embaixo também. Ó, tinha um cara deitado aí. Ué, ele desceu, será? Desceu, velho. Acho que ele ouviu o Vini e correu. Ó, tinha vários aí, mano. Não, era um cara só, não. Alguém? Matei um, mas ele tava de pistola. Cadê o outro? É, eu também tô procurando ele. Chuck Norris. Entendi. Grande, Chuck Norris. Ah, mano, esquece os caras. Vamos lá no contrato ali da casa. A gente precisa... Opa, tem gente ali. Vamo... Onde lá? Onde? Daqui, ó. Tô indo, velho. É embaixo, provavelmente. É embaixo, é embaixo. É embaixo, é embaixo. Tô indo, eles têm que vir por causa da safe. Tendo aí, tendo aí. Quebrei armor de um. É dois squad tretando. Tá aqui, tá aqui. Quero botar no Golag. Três você. Aqui, aqui, aqui. Derrubei. Tinha outro que entrou no hangar. Voltou no Golag. Voltou no Golag. Traí de você, traí de você. Traí de você. Tem mais gente aqui dentro. Tem mais gente aqui dentro. Tô sem bala, tô sem bala. Fica olhando porque eles vão ter que vir, velho. Eles vão ter que vir por causa da safe. Eu tô sem shield. Vou ter que ficar lixo. Calma. Dropei embaixo de você. A casa tá atrás, gente. Derrubei um. A casa tá mais no horizonte. O wipe aí. Linda, garoto. Let's go. Ai, meu Deus. A máscara sumiu. Ai, peguei a máscara. É, a minha quebrou também. A minha quebrou que eu fui pegar. Putz, não dá pra subir por aqui. Ah, mas tá de boa, tá de boa. Tá do lado da safe aqui. Eu vou ter que dar a volta. Ainda bem que eu tô de máscara, velho. É, vamos na loja ali, mano. Eu tô muito com dinheiro. Eu não consigo subir, velho. Eu vou morrer. Eu tô morrendo. Ah, não. Bom, você tem dinheiro. Não, 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 não. Ai, vem, 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 vem. Aguenta, aguenta, aguenta. Deu? Pô, calma, calma. Deu, 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 deu. Tem outro contato de caça ali. Ah, não, velho. Ah, eu tava comprando aqui, ó. Tem mais gente, velho. Relaxa, tem grana, você vai voltar. Tenha, tenha. Ah, mano, o cara campeorou na loja, velho. Cai nessa caça aqui, cai nessa caça aqui. Bele, bele. Tinha um, dois quantos na loja? Um. Era um cara de MP5 ele campeorando na loja. Tá, bora, 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 então. Nossa senhora, onde eu... Nossa, ele passou correndo pro outro lado, velho. Nem vai ter que... Mas é que eu tenho ideia. Vem pro pai, vem pro pai. Eu não vi, eu acho que eu comprei. Cara, se quiser cair onde você morreu, ele não tá mais lá, não. Eu vi ele correndo. Ah, eu vou lá, mano. Eu quero meu loot. Vai lá, eu vou pegar o contra... Nossa, o caça tá embaixo, mano. Ah, mano, eu fiz pau no loja assim, cara. Eu não tô entendendo também, você tá... É por causa da safe, né? Tipo, ele não vai jogar dentro fora da safe, mas mesmo assim, eu tô aqui. Bom, tá aí lá. Tem cima da casa, gente. Você tá muito longe de lá? Tô chegando. Opa, tô ouvindo o cheiro, não sei se é isso. Ah, vai começar a fechar, né? É, melhor não, velho. Cai pro lugar próximo e lutei. Tá, vou cair na... Pra ir você aí, senão... Deixa eu tirar esse aqui, o streak da mão, velho. Essa torreta de bosta. A Super Store deve ter alguma arma ainda. Você acha alguma coisa aqui. Um telhado. Tem um cara aqui na minha frente. Dois. Derrubei um. Boa. Derrubei dois. Wipe, wipe, wipe. Nice, nice, nice. Já vem aqui e tem lute. Tem, tem, tem. Arma default, mas é melhor que nada. Ah, tá ótimo, velho. Tô com uma gola aqui. Vou dropar uma parte da minha grana pra você poder reviver. Aí. Thanks, thanks. Vou pegar o LMG aqui. Jesus do céu, eu tô sem shield, velho. É, eu também. Vamos pra loja ali pra... Você compra o shield pra nós. Só bora, só bora. Aí, tô suave agora, mano. É, mas de chama tá bem melhor do que o tamanho. Nossa, pega essa fala aqui, ó. Acabou. Passou reto. Eu vou comprar o shield aqui. Esse me dropa 100 de grana que eu consigo... Se eu dropa grana pra eu reviver. É, eu peguei. Boa, boa, boa. Tá passando a nós? Tá passando a você. É. Tem um cara... Os caras da nossa casa estão em cima daquele prédio... De um desses prédios. Deve ser a coroa, na real, mano. É, a coroa, a coroa. Tá centralizada no bagulho. Não pode ser a coroa. É, só que aí o teu squad tá indo tretar com eles. Aí é triste. Bom pra nós. Não, bom pra nós não. Eu quero matar. Eu vou subir no prédio. Não, a gente lá os dois cards por aqui. Ah, já morreu algum. Já acabou o tiroteio? Ah, a coroa pulando do prédio. Fica só vendo. Opa, carro atrás, carro atrás. Opa, eles tão bobeados. Eles tão bobeando. Derrubei um já. Nossa, Bruin! Carro, carro. Ih, carro vazando. Não, carro parou. Tô tirando pra quebrar. Não tô vendo que tem arma. O carro foi pra direita. Nossa, eu tô tomando. Eu tô tomando não sei da hora. Eu vou pular pro outro prédio pra pegar o loot do cara. Podia ter ido por cima, não por baixo. Mas enfim. Nossa, tamo com muito dinheiro. Que isso? Vem cá, vem cá. Vem pra esse prédio. Tô indo, tô indo. O cara talvez queiram subir aqui. Fica atento. Não, cara, eu não quero a torreta blindada. Eu quero isso. Ó, eu vi um espaço e eu não sei se é você. Opa, o cara caiu no telhado. Lá da frente. Lá do lado do carro. Ô, os caras estão em classe, mano. Peguei. Aí, tô de boa. Ah, ele ficou um tiro pra dar um lá, mano. Opa, direita, direita. Quebrei shield, quebrei shield. Não, mas vou matar. Matei, derrubei, derrubei. Beleza, boa. Tinha gente nesse prédio de cá. Deixa pra lá. Nesse aqui. Tem vários squads aqui, mano. Ai, ai, eu tô tomando de lado. De onde eu marquei? Tô rilando arma. É a Mara, é a Mara. Pai, o cara que eu derrubei eliminou. Dei muito hit, velho. Esses caras não morrem, não. Desceu. Um outro passou pelo fundo ali. Vou carregar a arma aqui. Esse aqui da direita já foi finalizado? Foi, 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 foi. Tá, vou ver o loot dele ali. Ai, eu errei o pulinho, velho. Ai, ai. Nossa, tomando de lado. Cuidado, cuidado. Vou me gelar? Tá de boa, só me gelar aqui. Eu tô indo pra esse prédio pra ver se ele tem loot. E aí eu já tiro daqui, já. É um ângulo diferente. Nossa, tem muito loot aqui, na real. Mas que é de gaça. Ah, merda. O cara é marcado o tempo real. Ele tá tretando com os caras. Eu não faço ideia de onde. Eu queria muito avançar neles, mas tem vários squads. Eu tô... É, não, ali não dá, não. Ali tá... Opa! Opa! Ritei a arma, ele entrou. Tem muita gente aqui, velho. Pra vazar vai ser complicado. Eu tô afim de ir pra cima, mano. Ó, se quiser... Ah, mas tá fechando o safe, mano. Melhor não, hein? Eu tô indo pelo... Me dá a cover de cima aí. Dá a cover de cima. Tá, vou... Não paro aqui. O cara tá ali ainda. Opa! Andando ali. Quebrei a arma. Matei, matei. Esse foi o wipe. Esse foi o wipe. Mas tem mais gente. Cuidado. É, tem, tem. Vai correr da safe. Fica de olho. Você tá salvo. Você despistou os atreadores inimigos. Vou rotacionar pra ele. Cadê esses malucos, velho? Eu vou botar o Trof System nesse carro aqui e você dropa nele. Se não tiver ninguém aqui ainda, né? É, se não tiver... Cai aqui. Cai no carro, cai no carro, cai no carro. Entendei, entendeu? Meu Deus, o carro tá um pó, velho. Vai desabilitar facinho. Vem rápido. Chegando, 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 chegando. Tem um cara atrás, cara atrás. Boa. Aí, pronto, pronto, pronto. Boa. Entra no carro, entra no carro. Vou pegar o dinheiro dele. Só acelera. Go, 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 go. Vai pra cá. O que o carro protegeu? Nada, nada. Eu acho que nada. Não sei. Não sei. Ele protege alguma coisa, mano. Eu sei lá. Esse MP5 ainda tá muito forte também, velho. Jesus. Tá. Nossa, tá de... Tô explodindo os caras ali. Não, esse último aí você deu um espiro, porque eu dei muito dano nele, velho. De perto o cara é rasgado ainda. Não tem jeito. Comprar UV? Larguei, larguei, larguei. Enfim, dá pra comprar Selfie, UAV. Você tá sem classe, né? É, tô, mas eu tô com uma classe de... Não, já joguei, já. Já joguei a classe. Ah, valeu, 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 valeu. Eita, fiquei sem grano. Dá cenzinho, dá cenzinho. Peguei, peguei. Boa. Comprar o UV também e acabou. Ah, eu não... Você tá sem bala? Você tá precisando de bala? É que eu pego a... Não, não. Tô de boa. Vou pegar a gold aqui, mano. Boa, boa, boa. Vamos direitinho. Mandando esse carro que um tiro ele já vai desabilitar, ainda não tem porquê. Tá, pera. Nossa senhora, tão tudo separado. Vai ter um pra cá. Nossa, muito carinho. Nossa, não, vamos nesse aqui. O cara tá em cima do prédio, pelo jeito. Putz, isso aí vai ser triste. Eu deixei meu Dead Silence pra trás. Ah, esquece. Tá, ele tá de sniper. Ele tá de sniper paradão, velho. Nossa, não sei a chance. Ó, voltando a golaque ali. A verdade é que na nossa direita tinha gente no chão, galera. Bele, bele. Cara, tem um elevador nesse prédio, só que eu nunca sei onde é esse elevador. Esperar. Achei. Subi? Não, eu tô nem aí. Subi, velho. Deus me abençoe. Vai, vai. Vou atrás. Não, já morri. Já aceitei a morte. Subindo, subindo, subindo. Ah, não. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. O hostil chegando aqui. Tem dois chegando aqui, velho. Tem um que comprou a caixa. Hitei armor. Tá um hit, tá um hit. Boa, 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 boa. Ele comprou a caixa e jogou aqui, velho. Ou a caixa dele caiu aqui, por sorte. Não sei, mano. Nossa senhora. Que isso, velho. Espera, vou me lá aqui. Deixa eu ver se não tem máscara aí e tudo mais. Opa, tô vindo de tiro embaixo. Ah, peguei mochila. Tem vant aí? Tenho, tenho, tenho. Solta, solta, solta. Ah, nice, nice. Rulei pro próximo prédio já. Gameplay é assim aqui. Mano, olha o quanto a gente tem no outro. Vamos matar nesse. Não, tá aqui, ó. Kill delivery, boa. Já foi esse mais. Carna na frente. Carna na frente. Carna na frente. Se precisar de dinheiro, você me... Dinheiro de... Carna na frente, marcar temporal. Calma, carrinho atrás, carrinho atrás. Doce, 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 doce. A árvore tá na minha frente, velho. Dá cover de cima, desci. Tem outro quadro aqui na minha frente. Não, é bom então. Vou apelar direita, vou apelar direita. Mano, os dois tão sem armor. Os dois tão sem armor. Tô me dando um self-hass, relaxa. Tá, vou só por pressão aqui. Nossa, tá muito sem armor. Tá muito sem armor. Matei, wipe, wipe, wipe. Porra, 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 porra. Vamos, 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 vamos. Curzei armor, curzei armor. Mano, aquele prédio da direitona tava cheio de gente, velho. Meu Deus, velho. Eu tô de boa. Se quiser armor, eu dropo até. Não, não, não. Tô suave. Você precisa de munição? Não, não, tá tranquilo. Tá, bora subir nesse prédio de novo e dar uma olhada de cima. Vamos, vamos, vamos. Pelavisão de águia. Fecha a porta aí pra ninguém que se sabe. A safe tá vindo, tem que ir rápido. Ai, meu Deus. Ah, eles também foram por trás. Deixem embaixo, deixem embaixo. Deixem embaixo, eu acho. Não vi direito. É, eu vou descer também por causa da safe. Ele deu a volta, ele deu a volta. Ele tá indo pra... Eu tô vendo ali na minha frente. Eu tô correndo por causa da safe. Eu fiquei dentro da safe pra ficar com a máscara, não dar animação. Downing, wipe. Easy. Boa, boa, boa. Tem loot aqui, tem loot aqui. E aí, eu preciso de máscara, velho. Nossa, quanta grana. A gente pode passar numa loja e comprar máscara, mas não sei. Não tem loja aqui. Acabou as lojas, acabou as lojas. Acabou o jogo. Tá, direitão da nossa tinha a gente. Vamos com cuidado. Bora, bora, bora. Bora, tem que chamar ele. Opa, tem uma telhada ali. Marcou pra mim? Dois telhados. Putz, é muito longe pra mim. Tentei ele uma vez. Linda, linda, linda. Hostil chegando na área. É, esses caras que eu matei tinham muita grana, mano. Esses caras que eu matei tinham muita grana. Eles vão querer cair no loot. Eu derrubei um. Não sei se você não tem a air strike, né? Não, não tenho nada, mano. Eu tô de olho pra ver se os caras não caem aqui. Cuidado com o marcado ali. Porque eles tinham muita grana. Ah, vou ser. E eles reviveram, isso é certeza. Bom, vamos pra um lugar, vamos pra um lugar cinto, mano. Vamos, vamos, vamos. Aqui tá muito perigoso. Pois é, a gente tá embaixo com um monte de telhado. Ó, tô vendo tiro na direita. Esse prédio que você tava tirando aí, eu acho... Opa, tinha aqui, tinha. Marcou, marcou, marcou. Derrubei um. Derrubei. Wipe, wipe. Nice, nice, nice. Tô fazendo a transição pro lado aqui. Tá tendo aí também. Eles tavam tretando com outros. Aqui, 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 ó. Dentro dessa casa aqui. Marcou, marcou, marcou. Embaixo? Embaixo mesmo? Tá vindo. Derrubei um. Finalizei um. Tem mais, hein? Tô olhando, tô olhando. Ué. Talvez o outro tá separado. Porque não tem ninguém aqui. Talvez era selfie, né? Sei lá. Não, não. Agora, hoje ele fala se foi wipe ou não. Deve ter mais, mas deve tá... Ó, tem gente aqui na frente. Tô ouvindo tiro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Aquele prédio da esquerda não tá nem olhando. Artbeach tá marcando nesse prédio, mas lá pra direitona. Talvez ele ouça a gente. Vamos pro tacor rápido. Vamos, 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 vamos. Tanta grana e nada pra gastar. É triste isso. Acho que ele tá ouvindo. Ele tá vindo na nossa direção. Titei ar. Tá de OD, tá de OD. Nem adianta tacar C4. Não? Tá. A gente teve uma vez também. Só pra pôr pressão. Vamos descer. A gente não tem máscara, a gente vai ficar por baixo. Não, não, não dá, não dá. Foda que ele vai poder ficar no telhado. Isso é triste. Mano, essa coroinha vai ter que pular. Ele vai ter que pular. Ele vai ter que pular. É, então. Ele vai ter que pular. Ela pulou a coroinha. Matei um. Boa, boa. Boa, boa, boa. Tá, os de cima vão ouvir o nosso tiro. Vamos ir no colado nesse prédio. A esquerda ali pode ter gente também. Meu Deus, que safe de bosta. Ele diz que dá a cara ali. Calma, dá pra gente entrar aqui, ó. Na real. Segurar um pouquinho. Não tem pra gente andar agora. Pera, será que ele pulou já? Você tá vendo ele no heartbeat? Acho que pulou, hein? Ah, não, não. Opa, tem um ainda. Tem um aqui. Tem um ainda. Não pulou, não. Ó, já tô vendo um em cima. Dali. Dei tiro nele. Tá ali naquele prédio. Já vai ter que pular. Ele tá fora da safe. Ele tá fora da safe. Deu visão. Quebrei arma o nosso com um tiro, velho. Derrubei, derrubei. O outro amigo dele tá do lado dele. Confirmado. Tem outro squad na minha frente. Não consegui pular a janela, Dubas. Opa. Consegui. Tem um squad lá da frente. Nossa, o heartbeat pingando todo mundo. Não esquece o cara em cima. Tem um em cima da gente ainda. Tem um exatamente na nossa frente, velho. Olha o heartbeat aqui de onde eu tô. Tem quatro caras. Nossa senhora. Isso, velho. Voltando a Gulag. Cara, eu vou fazer a volta aqui. Ó. Peguei um separado aqui. Tô healando o armor. Dá o cover. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo por cima, tá vindo por cima. Matei, matei, matei. Tem uns caras de cima agora. Cuidado. Vamos rilar, vamos rilar. Rila, rila. Rilando armor, rilando armor. Pronto. Os caras tão em cima, Dubas. Fumaça, foi você que tomou? A cara sequadra em mim. Tomei sequadra de cima. Entrei, 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 entrei. Não, eles vão ter que vir. A safe tá pra cá. Tomando por cima, tomando por cima. Downei um. Vou usar a safe, vou usar a safe. Usa, 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 usa. Tô olhando. O outro caiu do telhado. O outro caiu do telhado de paraquedas. Se mataram. Sobrou um de pistola, ele vai pegar a arma dos caras e fica olhando pra cima. Tá migelando, migelando, migelando. Pronto. Pode vir, pode vir. Tô em cima, tô em cima. Quebrei a arma, derrubei o wipe. Vamos, Dubas. Vamos, Dubas. Caralho, velho. Nossa senhora. Rapaz, duro contra trio aqui. Pode vir todo mundo. Cê é louco, velho. Nice demais, velho. Demais. Parou um segundo, velho. Caralho, né? Rapaz, velho. Não, sincronia, cara. Primeira vez jogando junto. É, então. Primeira vez jogando junto. Meu Deus, cara. O cara que eu matei por último, era outro squad que reviveu e caiu de pistola e finalizou o que eu tinha da hora. Que confusão, velho. Que confusão, mano. Caraca. Deu bom. Nossa. Não, foi da hora demais. Começamos frio. Terminamos bem, ó. 33 kills. Boa demais. Beleza. 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 Beleza.